Malhão Oh Malhão triste, coitado, por causa de ti Malhão, ando triste, apaixonado Por ti suspiro, por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu Deixo dito na escritura Por ti suspiro, por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais Por ti eu suspiro, por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais Deixo dito na escritura Que lhe forrasse o caixão Com pano de punca dura Eu por ti suspiro, por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais Por ti eu suspiro, por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti doais, por ti eu não vou suspirar jamais